Tiroteio mortal em uma escola de São Paulo Informações preliminares dão conta de que um estudante entrou no colégio na manhã desta segunda-feira e realizou vários disparos Uma estudante morreu e outros dois foram feridos pelos disparos mas estão fora de perigo Um aluno se machucou quando tentava fugir O agressor foi detido pela polícia e até agora não foram reveladas as motivações do ataque Nessa tragédia a gente perde uma menina de 17 anos que está ali no terceiro ano do ensino médio terminando o seu ciclo escolar com seus sonhos já prestes a encarar o vestibular O Brasil registrou neste ano diversos ataques em instituições de ensino que deixaram dezenas de vítimas O governo anunciou neste ano um plano para regular as redes sociais e tentar combater as frequentes ameaças de violência nas escolas O Brasil registrou no colégio 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 no